Agora vamos falar de espetáculo. Nos dias 27, 28 e 29 de junho, Belém recebe o show Paulo para sempre Rui, que promete emocionar o público paraense com uma das seleções de músicas que celebram as grandes canções da moderna música popular brasileira de raízes paraenses que encantam gerações. E para conversar com a gente, já está aqui comigo o diretor Tito Barata, filho de Rui Barata e irmão de Paulo André Barata. Sejam muito bem-vindos ao Jornal Cultura 1ª edição, Tito. A gente sabe que são dois grandes nomes da nossa música, da nossa arte. E eu quero saber como foi para vocês elaborarem esse espetáculo, o que o público pode esperar. Zé, é o seguinte, boa tarde aqui a todos os telespectadores do Jornal Cultura. Esse show é um show que eu te diria foi muito pensado, porque a obra do Paulo André e do Rui é uma obra que está espalhada por várias interpretações ao longo do tempo. Mas as pessoas não sabem em que contexto foram criadas as músicas. Então a história de cada música, o contexto da criação, você vai saber, por exemplo, por que que Pao Apsuna foi feito, por que que foi assim, foi feita. Então, quer dizer, isso numa linguagem muito simples e direta, você vai mostrar ao público o porquê de cada música. E nós escolhemos, obviamente, os grandes intérpretes da música do Pará, Janine Dubocchi, Vital Lima, Lucínia Bastos, Andréa Pineiro, para mostrar essas canções, né? Que são canções inesquecíveis do Paulo André e do Rui Barata. Serão três dias de espetáculo. Os ingressos já estão disponíveis? Os ingressos estão à venda no site ticketfacil.com.br e também nas bilheterias do teatro. Um preço acessível para todos. Eu acho que nós vamos dar oportunidade para que todos aqueles estudantes, os mais idosos consigam chegar no teatro para ver esse show ao vivo. Vai ser no teatro? Da Paz. Da Paz, um grande polo de cultura da nossa região. Não podia ser diferente com dois grandes artistas. É, é o maior, né? O papai, o Rui Barata, morreu já tem mais de 30 anos, em 1990, e o Paulo André morreu no ano passado. Então, a gente está fazendo esse tributo à obra da dupla e, obviamente, nada melhor do que o palco do Teatro da Paz, que é o nosso palco por excelência das artes no norte do Brasil. Tito, muito obrigada pela sua participação conosco. Sucesso com o espetáculo. Para você de casa, não perca a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as grandes obras musicais desses dois grandes artistas.